A equipe de Lucas Souza emitiu um comunicado em que detalhou os motivos do boletim de ocorrência. Além de difamá-lo, Cariúcha também teria feito ameaças contra o ex-militar. Em várias ocasiões, Cariúcha chamou Lucas de vagabundo e carreirista, devido ao seu relacionamento passado com Jujô Toddynho. Além disso, ela ameaçou revelar informações de fora do programa, que segundo ela acabariam com o peão dentro do jogo. Ambos têm os mesmos assessores e no próprio reality demonstraram preocupação com essa situação. Em outro momento, Cariúcha também fez insinuações sobre a orientação sexual de Lucas, sugerindo que ele esteja querendo sair do armário. A equipe de Lucas, então, decidiu tomar medidas legais diante das ações da cantora no programa. Eles entraram com uma ação judicial para buscar reparação pelos danos causados à imagem de Lucas, incluindo acusações de injúria, calúnia e difamação. Além disso, também foi registrado um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para que as ameaças e outros crimes praticados por Cariúcha sejam investigados.